Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Defensoria Pública do Pará entrou com ação civil pública para suspender a lei que proíbe o chamado Uber. O projeto pretende dar mais transparência no momento da compra. Conheça os principais itens de segurança e os cuidados que se deve ter na escolha de brinquedos. O Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya. A operação quer ordenar fluxo de pessoas no Centro Comercial de Belém. Feira do Artesanato recebeu mais de 15 mil visitantes. E o projeto de restauro da Igreja do Carmo recebeu premiação estadual do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E na entrevista de hoje vamos falar de economia solidária. Hoje é terça-feira, 20 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o transporte de passageiros. Em Belém, a polêmica sobre o uso de aplicativos para transporte remunerado de passageiros, como o Uber, ganhou um novo capítulo. A Defensoria Pública do Pará entrou com uma ação civil pública para suspender a lei que proíbe este transporte na cidade. O uso divide opiniões. O serviço funciona assim. Você instala o aplicativo no celular e a partir dele solicita o transporte. No momento da solicitação é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Na plataforma também dá para acompanhar o trajeto do carro e informações sobre o motorista. A corrida é paga diretamente no aplicativo. Pessoas que já utilizaram o serviço aprovam. Em São Paulo, quando eu peguei o táxi e foi de Congonhas para Alphaville, eu paguei somente 60 reais. E é bem longe. E aí aqui em Belém não tem nem condições de comparação. A diferença é muito grande. Então foi através do Uber lá. É um táxi particular, parece, né? Não sei bem. E aí a vantagem é enorme, a diferença de valor. Então se para eles dá lucro, por que para a gente não? Porém, quem já trabalha com mobilidade urbana vê o serviço como uma concorrência desleal, por não ser regulamentado. No começo de dezembro, o prefeito de Belém sancionou a lei 9.233, que proíbe as atividades dos aplicativos de transporte na capital paraense. Na última semana, a história ganhou um novo capítulo. A Defensoria Pública entrou com ação civil para suspender a lei. Foi feito um estudo na Defensoria Pública, um estudo que a gente chama de jurisprudencial, do qual a gente pesquisou como essa situação foi resolvida nos outros estados. E aí a gente chegou na conclusão que uma lei que simplesmente proíbe, ela não regulamenta, ela simplesmente só proíbe esse tipo de atividade econômica, ela seria ilegal. E a partir daí, a Defensoria entrou com uma ação civil pública, e ela visa suspender a aplicação de multas e a apreensão do veículo, o que é previsto nessa legislação municipal que foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. A lei municipal que está sendo discutida passaria a valer no dia 6 de março e prevê multa de R$ 1.700,00 às empresas de motoristas. Com a liminar da Defensoria, o processo entra em uma nova fase. A juíza já fez uma análise preliminar e determinou que a Prefeitura, que o município de Belém, se manifestasse em 72 horas. E esse mandado, nas próximas horas, no decorrer do dia de hoje, a gente acredita que o município seja citado para se manifestar nesse prazo. Só que esse prazo vai ficar suspenso porque a partir de amanhã começa o recesso forense. E aí ele volta a contar no primeiro dia da volta do recesso que ano que vem será no dia 9 de janeiro. Então a gente espera que entre as primeiras semanas de janeiro a questão da liminar seja analisada. Enquanto isso, essa legislação se encontra suspensa pelo próprio dispositivo dela, que ela só entra em vigor 90 dias depois da publicação, que seria o dia 6 de março. A Defensoria também acredita na possibilidade de regulamentação do serviço, como ocorreu na cidade de São Paulo. Mas defende que a proibição fere os direitos do consumidor. A gente juntou um estudo do CAD, do Conselho Administrativo Econômico de Regulamentação, que demonstra que esses aplicativos não levam a uma concorrência desleal. Pelo contrário, eles fomentam o mercado e ele é positivo para o consumidor. O que a gente verificou, e aí é uma questão legislativa que deve voltar a ser decidida pelos vereadores, mas, assim, na nossa ótica, haveria necessidade de uma regulamentação. O município poderia cobrar uma taxa, assim como é feito, por exemplo, na cidade de São Paulo. O que não pode, na nossa interpretação jurídica, lastreado nessas outras decisões, do Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte e Recife, e Fortaleza também, é que uma lei que simplesmente proíbe, ela está fora daquilo que poderia ser decidido pelo município. O município pode criar um cadastro, pode criar regras, condições, determinados tipos de carro, mas simplesmente proibir, isso não é possível, isso está fora do que prevê a livre concorrência e o direito do consumidor de acordo com a Constituição Federal. O serviço está disponível em todo o mundo, em mais de 500 cidades. No Brasil, está em 17 capitais e outros municípios. Em Belém, usuários estão na expectativa da decisão final. A favor, sim, porque eu acredito que seria algo que iria priorizar mais as pessoas. Não somente um ou dois, mas sim a todos. O Uber, eu acho que é um serviço que é alternativo, né, os táxis é bom pra gente que é consumidor, né, é um meio alternativo. E todo tipo de concorrência, né, é bom pra melhorar os serviços e também baratear o custo, né, do que a gente vai consumir, né, no caso, o barateamento das corridas, né, quem quer, o consumidor quer, né. E agora nós vamos falar sobre a poda de árvores aqui na capital paraense. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém realiza a operação especial de poda de árvores no período chuvoso aqui em Belém, mas os moradores da capital também podem solicitar os serviços em árvores próximas às suas residências que estejam em via pública e apresentem inclinação acentuada ou raiz exposta. O objetivo é evitar a queda dessas árvores e os danos que causam à população. Só em 2016, cerca de 70 árvores que estavam em via pública tombaram em Belém e nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Coraci. E dessas, mais de 30 foram da espécie Ficus benjamina, que, de acordo, tem o plantio proibido por lei desde 2007. A espécie é inadequada para arborização urbana devido a baixa resistência a ventos fortes e também porque as raízes dessa espécie provocam danos às calçadas, tubulações e construções. As solicitações de podas e vistoria de árvores aqui em Belém devem ser feitas na SEMA, localizada na Travessa Quintino Bocaiova, número 2078. No fim de novembro, foi aprovado na Câmara Municipal de Belém projeto de lei que pretende dar mais transparência no momento da compra. A lei obriga os estabelecimentos a tornarem facilmente visíveis os monitores das máquinas registradoras do caixa. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém. Agora segue para apreciação na Prefeitura. A medida deve trazer mais transparência ao momento da compra. Então, o que essa legislação vem trazendo é o acesso fácil à informação, à informação de quantidade, de qualidade e de preço que o consumidor vai poder exigir do fornecedor de produtos e serviços na hora de pagar por aquilo que está comprando. Com a nova lei, os estabelecimentos comerciais devem manter o visor do caixa voltado para o cliente, para que o consumidor possa acompanhar as especificidades do produto logo quando ele é registrado na compra. Cabe também ao consumidor fiscalizar e fazer valer o seu direito. Quando ele concordou que ele vai pagar um determinado produto por R$ 10,00, de acordo com o material publicitário, ele chega ao caixa da loja e ele vai ter que ser cobrado por aquele valor. E é exatamente esse visor voltado para ele, quer dizer, o acesso à informação de cobrança que vai garantir que aquele preço está sendo efetivamente cobrado. Se o preço não estiver sendo cobrado, aí o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta pelos vários meios legais possíveis e até mesmo recorrer aos órgãos de proteção do consumidor, como os PROCONs, ou ir à justiça. Em Belém, alguns estabelecimentos já aderiram à medida. Nós tivemos a notícia que a medida estaria sendo conversada e debatida na Câmara Municipal e nós preparamos o nosso sistema com antecedência para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Então, atualmente, nós já estamos funcionando dentro do que a lei exige, que é os monitores todos virados ao cliente e com informações claras, não só no tamanho e formato da letras, como com padrões de capacidade de leitura tranquila pelo cliente. A proposta não é só tornar a visibilidade do monitor mais fácil, mas também trazer informações detalhadas sobre o produto, como peso e medida. O cliente saber o que ele está pagando, quanto ele está pagando, a forma de tributação do produto, então tudo isso hoje em dia é possível através do monitor na hora que ele está fazendo o pagamento, na hora que ele está passando as compras dele. Caso a lei for aprovada, o não cumprimento resulta em notificação do estabelecimento e prazo para se adequar à medida. Em caso de reincidência, será cobrada multa de até 3 mil reais, com reajuste anual. Chegou ao caixa para efetuar o pagamento, ele tem que ter fácil acesso ao visor da máquina registradora. Ele tem que saber se aquilo que está sendo passado na máquina registradora coincide com todas as informações recebidas por ele para efetuar a compra. Se não tiver qualquer visor voltado, se ele tiver dificuldade, algumas redes de farmácia têm um visor voltado para o funcionário e não para o consumidor, ele pode imediatamente exigir que o visor seja mudado de posição para que ele tenha acesso àquilo que está sendo informado na tela. Foram furtados na madrugada desta segunda-feira 16 uniformes de agentes de controle de endemias e 20 capas impermeáveis da sede de controle químico da Dengue, localizada na rodovia Arthur Bernardes, em Belém. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a SESMA, os uniformes furtados são macacões verdes com as inscrições SESMA, Secretaria Municipal de Saúde de Belém, e controle de endemias impressas nas cores azul, branco e preto. E, de acordo com o órgão municipal, o registro da ocorrência do furto foi feito na delegacia. Quem for visitado pelos agentes de endemias pode confirmar a autenticidade da identificação dos servidores da Secretaria pelo telefone do Disque Endemia. O número é o 3344-2466. Com a proximidade do Natal, vamos falar de segurança para as crianças, principalmente em brinquedos que não possuem selo de qualidade. O Inmetro realiza fiscalizações ostensivas em brinquedos comercializados em Belém. E nesta reportagem, vamos conhecer os principais itens de segurança e os cuidados que se devem ter na escolha desses brinquedos antes de presentear uma criança. São muitos os brinquedos, variados no tipo, tamanho e para a alegria dos pais, nos preços também. Mas olhar só o preço não deve ser medida. Muitas vezes, o barato sai caro e o Inmetro orienta. O problema todo é que essas pessoas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas, onde emitem recibos, notas fiscais e outros documentos, que comprove um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde. Então, ele vai ter os dados, como o endereço do fabricante, o CNPJ, o saque do telefone e outros. E o brinquedo comprado na rua, ele não tem nenhuma garantia ao cliente. Na hora de comprar brinquedos, é importante a atenção para não acabar com a brincadeira. Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante, no selo do Inmetro, se ele está na língua portuguesa, porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas. Ele não tem tradução nenhuma, então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua espanhola, italiana, o brinquedo se torna pirata. E você tem que ver também a faixa etária da criança, que é importante, porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo, mas não verificam que ele está dando aquele brinquedo e não verificam também aquela faixa etária, que é proibido para crianças menores de 3 anos. É quando ocorrem os sinistros, os acidentes de consumo com uma criança que engole uma perna de brinquedo, uma criança que se enfoca num barbante, e uma criança que engoliu uma bateria, um ímã de um brinquedo. Então, esses brinquedos, na hora de comprar, ele tem que prestar bastante importância a essa faixa etária, pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos. Sim, observa, de acordo com a idade da criança. Se tem o selo do INMETRO? Se tem o selo, não oferece nenhum tipo de perigo para a criança, de acordo com a idade. Sente e preste atenção nesses detalhes. As autuações vão ser da forma seguinte, o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no INMETRO, ele tem 10 dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública. Se ele não apresentar, ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou esse brinquedo, porque o prazo de comercialização para fabricante, importadores e comércio varejista acabou em 2010. Então, nós estamos fazendo essa fiscalização, que é uma fiscalização de âmbito nacional, é uma operação especial em todos os comércios que vendem brinquedos, como lojas, shopping centers, comércios pequenos no centro da cidade. Então, é importante falar isso ao consumidor, que essas lojas não ficarão impunes. Elas, com certeza, serão autuadas na forma da lei, a multa podendo ir de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. E agora vamos falar de saúde. De acordo com o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti de 2016, divulgados pelo Ministério da Saúde em novembro, o Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya, e 26 em situação de alerta, entre elas a capital paraense. O Nazaré Notícias esclarece as diferenças entre essas doenças. Dengue, zika e chikungunya, três palavras que em 2016 estiveram na boca e no imaginário do povo. Três doenças que, apesar de transmitidas pelo mesmo mosquito, têm diferenças entre si. Dengue, a característica principal é que ela é uma doença febril, febre alta, acompanhada principalmente de dor muscular, dor muscular intensa e dor nos olhos também. Os outros sintomas podem aparecer, mas são menos evidentes. No caso da zika vírus, é uma doença que ela geralmente aparece, a característica principal dela é que ela aparece com manchas na pele, um exantema, e que esse exantema aparece logo no início dos sintomas, que pode, a pessoa pode apresentar também febre, que diferente da dengue é uma febre muito leve e muitas vezes nem aparece. Então, na zika, o que é principal sintoma são as manchinhas na pele. E chikungunya, que também é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito, o mesmo vetor, também apresenta uma febre alta e o que a diferencia da dengue é a dor articular. A pessoa sente dores que são fortes em todas as articulações. Todas as articulações podem ser comprometidas. No Pará, há 13 municípios em situação de risco para as doenças e 26 em situação de alerta, entre eles a capital paraense. Estado de alerta significa... tem três indicadores, né? O satisfatório, o estado de alerta e algumas situações de risco. Belém está em situação de alerta. Isso quer dizer que a gente não está numa situação tão alarmante, a gente não tem um índice de infestação de mosquito tão alarmante que possa trazer grandes riscos. Mas a gente também não está numa situação satisfatória. Então, isso quer dizer que a gente ainda precisa se empenhar muito, né? Que a população precisa colaborar, que a gente precisa trabalhar junto para eliminar todos os focos de mosquito e evitar que as pessoas adoeçam por uma dessas três doenças. Para cada doença, diagnósticos e tratamentos diferentes. Não existe tratamento específico, não há uma medicação que a gente possa tomar para combater dengue, zika ou chikungunya, né? São doenças que precisam de avaliação e acompanhamento e o tratamento, ele é voltado para os sintomas. Então, é tratar a febre, tratar a dor, acompanhar, principalmente nos casos de dengue, que alguns casos podem evoluir com alguns sinais de gravidade. Então, é importante que a pessoa receba a orientação e que o médico esteja acompanhando para evitar que essa pessoa possa agravar. Então, a orientação é sempre procurar assistência médica, né? Procurar evitar tomar medicamento por conta própria, né? Porque a gente, a princípio, não sabe exatamente qual é a doença que está apresentando. Em 2016, Belém registrou até agora 2.114 casos de zika, 144 de chikungunya e 561 de dengue. Um número muito inferior ao de 2015, quando a cidade registrou 1.376 notificações de dengue. A prevenção influencia na diminuição de casos. A gente conseguiu reduzir bastante o número de casos, né? Em relação ao ano passado. Esse ano, a gente não teve casos graves nem óbitos associados à dengue. Isso é muito bom. Mas a gente tem ainda, né? Tem o vírus da zika e tem chikungunya que está circulando agora dentro do município. Então, a gente não pode relaxar nas medidas de controle. A gente precisa realmente intensificar as ações e não só a Secretaria de Saúde, mas toda a população de modo geral, porque isso é uma ação que envolve todo mundo. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Operação quer ordenar o fluxo de pessoas no centro comercial em Belém. Feira do Artesanato recebeu mais de 15 mil visitantes. O projeto de restauro da Igreja do Carmo recebeu premiação estadual do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. No comércio de Belém, a Secretaria Municipal de Economia realiza a Operação Natal Feliz nesta época do ano. A ação visa ordenar as ruas do bairro para garantir o melhor fluxo de pessoas e a segurança dos compradores. A Avenida João Alfredo é um dos principais espaços de atuação da Secretaria. 250 ambulantes estão cadastrados para trabalhar na via. Entre eles, Alziro, que vende camisas por lá há 10 anos. Esse movimento que a gente espera o ano todo para esse movimento natal, um ano que a gente vende bem, graças a Deus, as vendas estão aumentando, a expectativa é boa mesmo, ainda vai aumentar esse final de semana que vem, amanhã é sábado. A barraca dele foi uma das abordadas na Operação Natal Feliz, que ordena o excesso de mercadoria para não ultrapassar o limite de espaço. Nós estamos aqui com o preventivo, que na realidade seria a desobstrução das vias, entrando com o ordenamento dos ambulantes e também pedindo para os lojistas retirar o excesso de mercadoria das vias, onde o pedestre pode ir e vir sem necessitar, está empurrando as coisas. Eu acho bom o trabalho deles, a organização para todo mundo, para ficar bem organizado. Ao todo, 12 servidores participam da operação em todas as vias do comércio, das 8 às 17 horas. Além da João Alfredo, o reforço maior será também nas avenidas Santo Antônio e Boulevard Castilho, França. Além das ruas 13 de maio, 15 de novembro e Travessa Campos Salles. Na realidade, aqui na João Alfredo são 250 ambulantes. Eles são cadastrados na secretaria através de processo. Então, todos têm um cadastro, porém, eles não podem ceder as mercadorias. Então, nós viemos para fazer esse tipo de trabalho. Já existe uma prevenção diariamente, porém, vai ser intensificado por causa do excesso de mercadorias que eles vão querer colocar. Então, o nosso intuito é justamente controlar a via e desobstruindo as vias. Foi realizada, no último final de semana, aqui na capital paraense, a Feira do Artesanato. O evento recebeu mais de 15 mil visitantes e movimentou mais de 90 mil reais. Mais de 15 mil pessoas visitaram a quinta-feira do artesanato paraense, que aconteceu no último fim de semana, aqui na capital. A feira foi um grande centro de exposição e comercialização do artesanato regional, voltado para a temática natalina. 58 estandes foram montados com trabalhos de 262 artesãos, oriundos de 21 municípios paraenses. Durante os quatro dias, a feira movimentou cerca de 90 mil reais. As peças destacavam a criatividade e muitas confeccionadas com materiais que seriam jogados fora. Materiais beneficiados e naturais. A CEASA é uma das opções de local de compras para compor o cardápio natalino. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, nas centrais de abastecimento do Pará, o consumidor pode encontrar os produtos da CEASA natalina até 30% mais baratos. O varejão natalino da CEASA começa nesta quarta-feira, dia 21, e vai até o dia 24, véspera de Natal. Serão 40 horas de economia durante esses quatro dias de feira. Lembrando que todos os dias o varejão começa à meia-noite e se estende até às 10 horas da manhã. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Famílias da Amazônia se organizaram na semana passada em um novo jeito de fazer economia. Eles participam da Rede Amazônica de Fundos Solidários, que se baseia na economia solidária como forma de sustento. Em Belém, as famílias que integram a rede participaram da Semana Amazônica de Fundos Solidários. O evento reuniu a Feira de Economia Solidária Paidegua, com uma amostra de produtos e serviços produzidos e comercializados pelos empreendimentos fomentados e apoiados pelos fundos solidários. A semana também promoveu o seminário de apresentação de resultados do projeto social Fundos Solidários na Amazônia, Estratégia de Desenvolvimento Local e Superação da Pobreza. De todo o evento participaram integrantes dos estados do Pará, Amapá e Tocantins. O objetivo foi fomentar a geração de trabalho e renda e incluir financeira e economicamente homens e mulheres da Amazônia. E para falar sobre o conceito de economia solidária e aplicação na Amazônia, Larissa Cristina conversa com Luiz Dantas, coordenador da Rede Amazônica de Fundos Solidários. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa entender como funcionam esses projetos de economia solidária, no que eles se baseiam e se sustentam, aqui ao meu lado no estúdio está o Luiz Dantas. Ele representa vários projetos de economia solidária aqui da Amazônia e veio dar todos os detalhes para a gente. Se você tiver alguma pergunta, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Ou se quiser sugerir também um tema para a nossa entrevista, envie também para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Luiz, desde já a gente agradece a sua presença aqui. Então vamos começar pela base de tudo, para que as pessoas entendam o que é a economia solidária. A economia solidária é uma maneira de produzir bens e serviços com base no trabalho associado, onde os trabalhadores envolvidos, eles dividem os seus ganhos coletivamente e eventualmente também eles possam dividir eventuais prejuízos. Portanto, o diferencial é, na economia capitalista o centro é o capital, na economia solidária o centro é a vida, o bem viver. A economia solidária, ela pode ser empregada em todos os segmentos do setor econômico? Qualquer atividade humana do punho econômico, ela poderá ser pela economia solidária, com exceção daqueles atividades humanas que degradam o meio ambiente e, evidentemente, qualquer atividade que não venha promover a vida. E agora vamos dar o exemplo, então, aqui na Amazônia, como é que é hoje a realidade atual desses projetos que desenvolvem a economia solidária? Nós temos projetos na área resolvidos pelas universidades, nós temos projetos desenvolvidos por entidades ONGs, por OSCIPs, que atuam no sentido de promover a economia solidária. Seja ela como viés pela política pública ou seja ela por iniciativa própria dos empreendimentos envolvidos. É uma gama, hoje, de atividades e projetos e ações desenvolvidas. Daria para a gente fazer aqui dois, três programas. Mas eu diria que talvez não tenhamos três grandes eixos hoje na Amazônia. Um eixo que atua na questão de organização das cadeias, como a de catadores, matazes reciclados, como a cadeia da agricultura familiar, como a cadeia do artesanato, entre outras. Um outro viés é o desenvolvido pelas universidades, que atuam no campo da formação, da extensão e da assessoria técnica. E um outro número bem maior, que foi sempre o mais antigo, talvez, é o desenvolvido por ONGs como a nossa, que visam assessorar e formar esses empreendimentos de economia solidária a partir do seu local, onde eles estão vivendo e acontecendo a sua produção de bens e serviços. Agora, Luiz, esses projetos de economia solidária, eles juntos formam uma rede. E essas redes, muitas vezes, são mantivas por fundos. Como é essa ligação? Ah, tá. Primeiro, vamos definir um pouco o que é que é um fundo solidário. Ele é uma metodologia de finança solidária, cujo principal papel dele é organizar a poupança comunitária. No nosso entendimento, não existe uma comunidade pobre, existe uma comunidade pobrecida, onde os recursos que ela produz são retirados dela. Então, o fundo solidário, ele vem para organizar essa poupança com o objetivo de financiar e autofinanciar o próprio empreendimento que a comunidade desenvolve. Então, isto é um fundo solidário. E o que é uma rede? Então, a rede, ela vai reunir esses diversos fundos espalhados no território. Esse território pode ser o município, pode ser uma cidade, ou pode ser o território mesmo, como o território do Marajó, do Bastocantins. E essa reunião desses fundos formou a rede. No nosso caso, a rede amazônica está atuando na Amazônia, muito mais forte que nos estados do Pará, Amapá e Tocantins. E, recentemente, acabo de destacar aqui que nós tivemos um seminário em Brasília, no mês de outubro, onde nós realizamos o terceiro seminário nacional de fundos solidários, onde nós formalizamos, portanto, a criação da rede nacional. Então, nós temos rede nacional, redes estaduais, territoriais e redes locais, cujo objetivo principal é organizar e atuar de forma com que esses empreendimentos possam ter vez e voz. Qual foi o principal mote de discussão desse nosso seminário? Então, o seminário, o evento foi a segunda semana Amazônica dos Fundos Solidários e ela reúne, até o dia 15 de dezembro, que é o Dia Nacional da Economia Solidária, as marcas dessas atividades. Tivemos, no dia 8, o quinto encontro, o Amazônico, o quinto encontro paraense de fundos solidários. À noite, nós tivemos a Paidegua, a Feira de Economia Solidária. Essa feira, ela comercializou a produção de bens e serviços que esses fundos solidários apoiam. Quer dizer, a gente mostrou concretamente nessa feira a viabilidade econômica desse fundo solidário. E terminou, no dia 9, digamos assim, o grande evento com um seminário, onde nós tivemos dois grandes momentos. A apresentação de resultados, que nesse caso do projeto, nós tínhamos a meta. Nós atendemos 350 famílias, atingindo aproximadamente 7.500 pessoas. E depois, nós tivemos o lançamento, por assim dizer, do Banco Digital das Comunidades. O que é isso? Nós usarmos a moeda social de papel. Agora, vamos passar a usar a moeda social eletrônica. Isto vem facilitar em muito a circulação dos nossos recursos, usando a tecnologia digital. Agora sim, quem tem uma empresa ou quem tem um projeto e quer fazer parte de uma economia solidária, como faz? Como iniciar nesse processo? Nós privilegiamos a atuação sempre coletiva. Um grupo de pessoas, dois ou três, tem uma afinidade econômica. Então, elas só se associam e, a partir dela, já podem desenvolver a atividade econômica que elas estão se propondo. E elas podem se ligar a uma rede, a um fórum, a uma entidade, como as entidades gerais. E o acesso delas é só jogar na internet. Nós temos diversas entidades que possam atuar. No nosso caso, da rede amazônica de fundos solidários, nós temos o nosso contato. Nós estamos nas redes sociais. Nós temos o nosso endereço lá no Facebook. Temos outras redes sociais no nosso endereço. Então, basta que elas nos procurem lá e acessarem. Também temos o nosso telefone de contato para que elas possam vir a fazer parte desse grupo. É sempre importante estar ligado a um fórum, a uma rede, para que assim possa compartilhar experiências. E assim será mais fácil, mais, tem mais possibilidade de você crescer, se desenvolver a sua atividade do que ser ficando só. Não fique só, fique junto. Tá certo. Obrigada, Luiz, pela sua presença com a gente, pelos seus crescimentos. Então, quem quiser todos os detalhes a respeito de economia solidária, desses projetos, pode conseguir ir direto nas redes sociais da nossa rede amazônica de economia solidária. A gente agradece mais uma vez a presença do Luiz. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, envia para o nosso WhatsApp, que é o 9880234444. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luiz Dantas. Moradores do município de Altamira, no sudoeste do Pará, voltaram a sofrer com os prejuízos ocorridos após a tempestade que atingiu a cidade ontem. Vários pontos do município ficaram alagados após a forte chuva, que deixou estragos maiores do que o temporal ocorrido na última quinta-feira. Nesta segunda, uma árvore desabou na rua Magalhães Barata, uma das principais vias da cidade. No bairro Independente 1, a água da rede de esgoto transbordou e invadiu as casas. A sujeira que saiu da tubulação ficou represada no quintal das residências. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, a previsão de tempo em Altamira é de mais chuva para esta terça-feira. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. No município de Breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 32. Em Juína, no estado do Mato Grosso, a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima estimada é de 22 graus e a máxima de 28. Em Belém, o Centro Hospitalar Jambitá realiza a campanha Natal Solidário. O hospital está arrecadando materiais de higiene para os pacientes e também para os idosos do abrigo João de Deus. Na noite do dia 24 de dezembro, 70 enfermos passarão Natal no Centro Hospitalar de Ambitar. Para proporcionar a estes pacientes um Natal mais feliz, os colaboradores e funcionários do hospital estão realizando a campanha Natal Solidário. Presentear os nossos pacientes com kit de higiene, que é o mais necessário no momento. A gente já entra com todo o material de fralda, de apoio, isso é o hospital quem dá. Mas o paciente sempre tem uma carência do material de higiene dele, então essa é a maior intenção que nós temos de presentear. As doações serão estendidas aos idosos do abrigo João de Deus, instituição católica que oferece ajuda a pessoas em situação de rua e idosos. Porque o hospital também é especialista em geriatria, trabalha com idosos, então a gente ligou a campanha também a atender idosos. E aí escolhemos o abrigo João de Deus por isso. Quem quiser colaborar pode entregar as doações na recepção do hospital sempre de 7 horas da manhã às 7 da noite. É uma campanha realmente de iniciativa dos nossos colaboradores e a gente também abrir um espaço para o usuário, para ele se envolver, para a comunidade se envolver nessa doação. Como é que pode doar? Como é que o cidadão pode vir aqui? Como é que se o usuário pode vir aqui? Pode vir aqui a qualquer momento do dia, a gente atende aqui até, preferencialmente até as 19 horas. Tem as nossas caixas coletoras, começando aqui no nosso hall de entrada e traz o que puder trazer, não precisa ser muita coisa. Às vezes um sabonete líquido que a gente está precisando para eles, uma pasta, creme dental, um desodorante. Você não precisa bater cabeça trazendo grandes volumes. A gente pode contribuir com uma unidade e já é uma grande ação. E o Emopa, em parceria com o Hospital Ofir Loyola, realizou uma campanha para chamar a atenção da população para a importância da doação de sangue com o objetivo de abastecer o estoque do hospital. O Emopa já registra só neste mês queda de 40% no estoque. Com a finalidade de aumentar o número de doadores para o banco de sangue do Hospital Ofir Loyola e conscientizar a população sobre a importância desse ato, o hospital realizou a campanha Neste Natal Seja o Papai Noel de Alguém. Doe sangue, doe vida de presente. Toda uma estrutura para captação foi montada no ambulatório do local. Na rede de saúde pública do estado, Ofir Loyola é referência no tratamento do câncer. E devido ao perfil de assistência, tem uma das demandas mais altas de transfusão. Os maiores consumidores de sangue são os pacientes com doenças linfáticas, principalmente os acometidos por leucemia. Em média, o hospital realiza 1.400 transfusões de sangue por mês e dificilmente consegue repor o estoque da Fundação Emopa. Lembrando que podem doar sangue pessoas com boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos, pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente acompanhados dos pais ou responsável legal. É necessário portar documentos de identidade original, assinado e com foto. O doador também deve estar bem alimentado. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três. O Instituto Carlos Gomes divulgou a relação dos candidatos aprovados para o curso de musicalização. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, no site da Fundação Carlos Gomes estão disponíveis as listas dos candidatos aprovados e também dos candidatos que não foram aprovados, com as respectivas notas de cada um. Lembrando que esses 400 candidatos que foram aprovados para o curso de musicalização devem fazer sua matrícula entre os dias 16 a 20 de janeiro. A matrícula é presencial e deve ser feita lá no Instituto Estadual Carlos Gomes. As aulas começam no dia 13 de fevereiro de 2017. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O projeto de restauro da Igreja do Carmo recebeu premiação estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prêmio que leva o nome do fundador do IFAM reconhece iniciativas desenvolvidas por pessoas ou instituições que ajudam a manter vivo o patrimônio e suas formas de expressão. O prêmio é uma forma de reconhecimento de iniciativas de valorização, promoção, preservação do patrimônio cultural brasileiro. É um prêmio institucional criado pelo IFAM nesse sentido, de prestar esse reconhecimento. Iniciada em 2012 e concluída no ano passado a restauração da Igreja do Carmo, recebeu o reconhecimento estadual. Todo o processo foi bem feito, com acompanhamento exemplar, respeito ao dinheiro público, com uma técnica, penso, da melhor qualidade. Uma equipe muito boa, uma equipe que se entreousava bem, com responsabilidade. E eu penso que, acima de tudo, o ideal que você tem é que todas as instituições que estão envolvidas no projeto se entendam. A arquidiocese, como a igreja, o IFAM, a empresa, o Ministério Público que acompanha. Todo mundo envolvido deve se entender bem, porque ao final de todo o trabalho, quem ganha é a sociedade. O projeto foi realizado pela Instituição Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos culturais e sociais. As obras sociais foram criadas para que fossem feitos os trabalhos de restauração nas paróquias de Belém. Na época que foi criado, ela englobava o Centro de Formação e Cultura Cristã e o Seminário. Depois que foi criada a Anvisa, cada uma se separou, ficou simplesmente a Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, que toma conta ainda de tudo o que se refere às obras da Arquidiocese, de restauração das igrejas, de construção de paróquias, de tudo. Isso faz parte das Obras Sociais da Arquidiocese. Ou seja, é um órgão que se preocupa com as construções e restauração das paróquias circulares da Arquidiocese. A restauração contou com o recurso da Lei de Incentivo à Cultura na categoria Mecenato e com uma equipe multiprofissional. Trabalhar na Igreja do Carmo, uma igreja tão relevante historicamente como essa, eu penso que não tem outro sentimento hoje que não seja de satisfação mesmo e de orgulho. Aqui nós acompanhamos toda a etapa que começou em 2012 e se encerrou no ano de 2015, com a restauração também de duas e mais de Santa Teresa d'Ávila. Então, hoje eu penso que todos nós estamos muito orgulhosos. Aos cuidados da Arquidiocese de Belém, a Igreja do Carmo é um patrimônio histórico e arquitetônico que é de todos. Não só um marco arquitetônico, é um marco histórico, porque ali nessa igreja, como no Largo, ao redor dela, nós temos uma história que não é o passado, uma história viva de pessoas, de homens, de mulheres, que se dedicaram em viver não só o Evangelho, mas pelo Evangelho, transformar um bairro, transformar a vida de famílias e deixar para ali um legado, o legado de que é possível construir bem quando os ideais que nos movem são ideais bons. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!